Olha, por falar em zona oeste da cidade, teve um acidente grave hoje, agora pouquinho, quando aquela região na Avenida Luiz de Amorese, no Jardim Leonor. Várias equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e do SAMU vieram em apoio às vítimas que foram atropeladas por este GM Astra, enquanto trabalhavam na Avenida Luiz de Amorese. Os trabalhadores estavam fazendo a roçagem do canteiro central da Avenida Luiz de Amorese. Dois deles estavam segurando a tela de proteção, enquanto um outro segurava o equipamento quando foram atingidos pelo Astra. O carro pegou os meninos no canteiro, ele foi desviar, né amor, do carro e acabou pegando os meninos no canteiro. Ele subiu no canteiro? Ele subiu no canteiro. Foi uma cena muito feia, né? Foi horrorosa. Ele não estava correndo muito? Ele estava um pouco. A vítima mais grave foi o operário Eduardo Francisco Sameto, de 22 anos, que estava inconsciente. Ele sofreu traumatismo crâniano e precisou ser entubado e foi encaminhado ao hospital universitário. Outro trabalhador, Miranda Simão, de 33 anos, teve fratura fechada em uma das pernas, mas estava consciente. A terceira vítima foi Tiago de Almeida, de 29 anos, que fraturou o punho e teve algumas escuriações pelo corpo. Teve que ser entubada, né? Foi direto para o HU com o CIAT já. O doutor já entubou. Essa é a vítima mais grave, né? Estava inconsciente realmente. O condutor do Astra não quis falar com nossa equipe. A polícia militar esteve no local para ouvir o depoimento dele. Segundo o encarregado da empresa Costa Oeste, responsável pelos operários e que presta serviços ao município, o motorista que causou o acidente foi imprudente. Foi um acidente fatal, porque sinalizado, a gente costuma sempre trabalhar com cone, entendeu? Tem uma pessoa que está sempre dando com a mão. Graças a Deus que esse cara ainda não estava que estava dando com a mão. Também seria mais um que, você entendeu? Mas os cones estavam na pista, a tela estava na pista, o operador fazendo a guia, né? Que faz um, um faz na guia e o outro fica fazendo no meio do canteiro, acabamento de poste, árvore, etc. Mas esse cara veio muito em alta velocidade, segundo as pessoas que estão aqui no local também. Tem inclusive uma testemunha-chave que estava com o veículo, entendeu? Ele bateu com quase que bate no carro dele e veio com tudo para a direita e atingiu o nosso pessoal. Um está em estado grave lá e dois está com... Além da tela de proteção e os equipamentos aqui, os EPIs, tinha o cone sinalizando também antes deles? É bem antes, o cone fica 10 metros antes, entendeu? De 10 a 15, dependendo de cada cone, entendeu? Tem cone que fica com 7, outro fica com 10, mas tem cone na pista. Tinha cone na pista, né? Estavam procurando 3 cones só desse lado, que são 3 na parte de baixo, 3 na parte de cima, com mais 2 amarrados em cada tela. Além do mais, o carro subiu no canteiro central, né? Com certeza, olha aqui, a marca, são 20 metros de frenagem, eu estou vendo aqui 20 metros. Você acha que o cara estava a 60 por hora? É, 20 metros de frenagem, 60 por hora é quase que impossível, né? Mas eu não sou perito, não dava lá. Mas a marca de frenagem indica a velocidade até razoável, sim, até pelo jeito que ficou a frente do carro. E outra, gente, nós andamos aí constantemente pelas ruas e sempre nos deparamos com esses profissionais, fazendo trabalho de roçagem nas principais avenidas de Londrina, eles têm toda uma cautela, entendeu? Coloca cone, de longe, o próprio uniforme, você já consegue visualizá-los com uma certa distância, aquela tela. Então, você, de longe, dá para ver que tem pessoal ali trabalhando. Então, é para você diminuir mais a tensão, entendeu? Não passar rasgando perto dos caras. E se você perder o controle, perder a direção, você vai atropelar, entendeu? Não estou nem falando que foi isso que aconteceu, só estou aqui explicando o que pode acontecer. E agora? O motorista foi lá, foi lá e vai prestar esclarecimento à autoridade policial. Ele não fugiu do local, não. Ele parou ali. Agora, com relação a esses profissionais, quanto tempo vão ficar parados? E essa vítima mais grave? Falo sempre, pelo amor de Deus. O carro, se você não souber dirigir, ele se transforma em uma arma na sua mão. Ele se transforma em uma arma. Uma das mais perigosas ainda.